No programa Portfólio, estamos na Jaana Baby, nesse mês de dezembro, é claro que a gente começa a sugerir os presentes. A Jaana tá todo no clima já, tanto de presentear quem você ama, quanto de comprar roupas, porque a coleção tá maravilhosa. Tanto pras meninas, quanto pros meninos, vários brinquedos novos também chegaram por aqui e a gente quer falar exatamente sobre isso. Você tá acompanhando nas imagens a diversidade, principalmente pra atender desde o pequenininho ao maiorzinho. São vários brinquedos com as melhores marcas e também esses carrinhos que são lindos. Tanto as crianças quanto os pais ficam apaixonados nos modelos mais sofisticados e transados. Todo mundo sabe que é confortável, seguro e eles aproveitam muito. Então é bom vir na loja, testar, sentar a criança no carrinho, ver quais são os recursos. E eu tenho certeza que eles vão se apaixonar agora por esse presente nessa época de Natal. Vamos até o outro lado ali, porque eu quero falar sobre verão. Acabaram de chegar roupas lindas com proteção solar pro seu bebê. Vamos lá comigo? Acho que quase todas as mães gostam dessa ideia de coordenar. E quando é moda praia, esse desejo fica maior ainda. Porque a gente chega aqui na Jaana e vê uma sunga como essa, um chinelinho, uma camiseta com proteção solar. Todas são lindas. Tem essa daqui que é lisa, mas tem outras estampadinhas. E eu acho que é bacana porque eles, nessa época, investem pesado nisso. Então as opções de estampas, de modelos, de tamanhos, da moda praia aqui na Jaana Baby são diversas. Então tá mais do que feito o convite pra você passar em uma das lojas da Jaana Baby, na Prudente de Moraes ou na Roberto Freire, pra aproveitar essa época de final de ano, fazer as suas compras. Porque aqui você encontra tudo, né? A gente tem da roupa ao brinquedo, a poericultura leve, pesada, carrinho, quarto. A Jaana Baby é realmente muito completa, pras mães que gostam de bons presentes e de bons produtos. Acompanhe o Instagram da Jaana Baby que a gente tá postando tudo por lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri